Shalom pessoal, graças e paz, aqui está mais um pouquinho do meu trabalho Efeitos decorativos, cara nova pintura, esse daqui é o efeito decorativo marmorato da Supermur Se você gostou do meu trabalho, irmãos, clica lá, entra lá na minha página no Facebook É cara nova pintura, beleza? Shalom, dá uma olhadinha aí como está ficando Ainda falta um pouquinho, que é o polimento, eu estou finalizando a parede, fazendo um pouquinho mais dos efeitos Ainda falta agora só o polimento Amanhã eu vou pegar e vou postar o vídeo do polimento, beleza? Shalom, boa noite e fiquem com Deus